Bom dia a todas e todos. Vamos começar, então, a aula, as duas aulas de hoje, do mesmo modo que eu tô fazendo nas outras semanas, eu vou gravar separadamente a aula do livro 7 e a aula do livro 8. Então, já criei uma transmissão do livro 8 separada. Então, vamos lá. O livro 7 da Eneida inicia a segunda metade do poema, dos livros 7 a 12, a gente vai ter aquilo que costuma se considerar como a parte iliádica da Eneida, ou seja, nos seis primeiros livros a gente viu uma espécie de reescrita da Odisseia, a parte odisseica, em que as viagens de Enéas, desde a queda de Troia até ele chegar na Itália, são descritas, a gente passa por Cartago e conhece a rainha Dido, e depois da saída de Cartago, Enéas finalmente vai chegar, vai conseguir circundar a Sicília, no livro 6 a gente vê ele chegando no mundo subterrâneo com a ajuda da Sibila, de Cumas, já na Itália, né, que o conduz até o mundo inferior, em que Enéas se encontra com o fantasma do Anquises, o seu pai, e lá Anquises mostra a Enéas o futuro, né, e as grandes figuras de Roma, e quando ele sai de lá, rapidamente, na transição do livro 6 para o livro 7, nós temos a chegada no litoral da Itália, uma passagem breve por pela ilha de Circe, um barulho de obras aqui, acho que de um outro apartamento no prédio, espero que isso não atrapalhe, também, e aí o que a gente tem efetivamente na passagem do livro 6 para o livro 7 é o fim das andanças de Enéas, né, e o livro 7 vai se iniciar com a chegada, primeiro, de Enéas numa praia em que ele vai sepultar a sua ama, caieta, morta, recentemente, então, lá onde ele sepulta a sua ama morta, esse local vai se chamar, a partir de então, caieta. A gente tem o livro 7 iniciando-se, portanto, com uma apóstrofe a essa ama e a descrição de uma da criação, né, da nomeação de uma localidade. Então, a gente tem aqui uma introdução rápida a essa chegada na espéria. Assim que ele parte dessa praia, ele passa pelo litoral, pela terra de Circe, e Circe é uma figura importante aqui, porque ela também é uma figura, uma personagem importante na Odisseia, né, Odisseu e os seus homens param, né, por lá, e ele fica por um bom tempo lá, e a Circe é uma feiticeira, filha do Sol, e que transforma os homens em animais. No caso do livro 10 da Odisseia, ela transforma os companheiros de Odisseu em porcos. Aqui, um pouco com o auxílio de Netuno, a gente vê nos primeiros versos, nos primeiros 20, 30 versos do livro 7, com o auxílio de Netuno, os homens de Enéas conseguem passar ao largo, e, portanto, eles não têm que descer e enfrentar qualquer tipo de perigo. E, assim que eles ultrapassam essa região, eles vão chegar na Foz do Rio Tibre, e é aqui que a coisa começa efetivamente. Por que a Circe vai ser importante aqui? Porque a gente vai ver que ela tem uma relação genealógica importante com os latinos, o povo que ele vai encontrar ali. Eu já vou explicar isso daí. Então, a Circe acaba voltando como personagem importante, tá? Então, a partir do verso 29, eles avistam uma grande floresta, cortada pelo curso do Rio Tibre, cuja foz vai ser o local de entrada dos navios de Enéas, e o Rio Tibre vai ser percorrido nesse livro, no livro 8, que a gente vai ver daqui a pouco, pelo Enéas, até ele chegar na terra do rei Evandro, um rei arca de grego, que vai ser muito importante para essa narrativa. Então, assim, e também é o rio que margeia o território que, no futuro, será Roma, né? O rio importante de Roma. Então, ele chega lá, e, antes de continuar qualquer coisa, o narrador faz uma nova invocação, como aquela do início do poema, do livro 1, e aqui ele invoca uma musa nomeada, uma musa específica, chamada Erato, que é a musa da poesia amorosa, que é uma coisa curiosa, porque a gente está iniciando a segunda metade do poema, que é a metade de guerras, a metade que emula a Ilíada, é a metade do poema, que tem a ver, portanto, com uma reescrita de Enéas como um novo Paris, como ele vai ser mencionado várias vezes aqui no livro 7. Curiosamente, então, a gente tem esse pedido de inspiração, a partir do verso 37, e a gente vê o seguinte. Erato, inspira-me agora, que reis, qual o estado de coisas, naquele tempo, sucessos variados no Lácio de Antanho, quando Nauzônia aportou de improviso uma esquadra estrangeira, vou relatar. Sem a ajuda de cima de ti, musa excelsa, nada farei. Então, a invocação à musa da poesia amorosa antecede uma breve explicação do contexto do Lácio, dessa região da Itália, quem são os povos que ali habitam, qual é a situação política desses reinos que ali se encontram, porque eles vão ser muito importantes para a gente entender os lados nessa guerra, quem vai ser aliado de quem e por que eles estão lutando. Então, essa invocação introduz a menção aos povos etruscos, a essa coligação de povos etruscos com os povos latinos, que habitam a região do Lácio, ou Latium, em latim. A gente tem que entender que Virgílio aqui tenta fazer uma etiologia, uma narrativa de início, de origem, das alianças que Roma vai estabelecer no futuro, e dos povos que habitam as regiões ao redor do território, que depois será o território de Roma. Então, todos os povos itálicos mais importantes, que são fundamentais para a história do estabelecimento de Roma e da colonização, das guerras iniciais, de incorporação de territórios e de alianças políticas fundamentais, como os etruscos, os samnitas, os sabinos, os vôscos, os marcios, aqui os rútulos, os oscos, os umbros, todos esses povos de origem, muitos deles também indo-europeia, mas alguns, como os etruscos, de origem não indo-europeia, que habitam essa região, vão ser, de algum modo, incorporados nessa narrativa, para que a gente tenha uma apresentação mítica, primitiva, das alianças que levaram até o quadro político da fundação de Roma. Então, é muito importante a gente tentar entender aqui que, embora a Guerra de Troia seja mais famosa na Antiguidade, e que a poesia homérica tenha sobrevivido como, enfim, representante fundamental da épica antiga e tenha colocado a guerra entre gregos e troianos num patamar de relevância e fama muito grande, o que Virgílio procura fazer é demonstrar que o Enéas, quando chega na região da Itália, não está chegando num local absolutamente despovoado, cheio de povos primitivos e com nenhuma relação com os grandes povos da época ou com genealogia nula. O que Enéas vai encontrar, efetivamente, são vários povos já estabelecidos, em alguns casos, colonizados ou fundados por figuras que, em alguns casos, são descendentes diretos de gregos ou descendentes diretos de reis. Então, ele vai estabelecer aqui um panorama de absoluta relevância e importância com relação aos protagonistas dessa guerra, para que a gente não tenha simplesmente a impressão de que Enéas está chegando lá e lutando contra um monte de desconhecidos para fundar Roma. Não, para fundar Roma ele vai ter que se aliar a figuras muito importantes e também lutar contra figuras muito importantes. Ele vai continuar, portanto, num esforço de emulação de Homero para mostrar que as alianças, os povos, os inimigos que vão ser encontrados aqui na segunda metade do poema da Enéida não são qualquer coisa. Então, ele vai mencionar os etruscos, logo depois, ele faz uma autocongratulação poética no verso 44 e 45, em que ele diz Ou seja, a obra que agora eu canto, a obra que agora eu escrevo é maior do que as que vieram antes. É uma empresa, como diz a tradução, maior. É mais digna de ser cantada em todo o tempo. Nasce agora algo maior do que a Ilíada. É mais ou menos isso que ele está tentando dizer. Como também disseram os contemporâneos de Virgílio que comentavam, implícita ou explicitamente, a produção da Enéida. A Enéida como esse grande épico que não é qualquer coisa, que tem que ser visto como uma obra absolutamente relevante e importante. Então, aqui o próprio poeta introduz na fala do seu narrador um prelúdio da importância da narrativa da Enéida, logo depois de ter feito uma invocação a Erato. E é aí que ele vai começar a explicar quem são essas figuras. Primeiro, ele fala do rei latino, que é um protagonista importante aqui. O rei latino é filho de Fauno. Fauno, como a gente sabe, é um nome geral de uma espécie de habitante mítico fantástico das florestas, uma entidade protetora das florestas. No entanto, este Fauno, nomeado Fauno, tem como nome Fauno, e ele, com a ninfa Marica, que é, na verdade, o nome romano da Circe, aquela mesma que habita um pouco ao sul da região onde eles estão, no litoral que Enéas acabou de evitar, depois de enterrar a sua ama Caeta, na região um pouco mais ao sul também. O latino é filho, portanto, do Fauno e da Circe, nascido em Laurento. O que Virgílio faz é dar uma ascendência itálica importante para essa feiticeira, filha do sol, dizer que ela nasceu ali, em Laurento. Laurento é o nome da cidade regida pelo latino, do reino dos latinos, é a capital do reino dos latinos. Depois a gente vai ver que Laurento é nomeada, sim, por causa de um loureiro importante que está ali. Mas ele continua, Fauno, o pai de latino, proviera de pico, e este pico do velho Saturno. Então Saturno, que é o rei Cronos, grego, que é pai de Júpiter, ou Zeus, veio até esta terra da Hespéria depois que foi destronado por Zeus Júpiter. Então a gente tem lá no Exíldo, por exemplo, na cosmogonia, na teogonia do Exíldo, a narrativa do destronamento de Cronos por Zeus e do estabelecimento da dinastia dos Olímpicos. Cronos, um deus de segunda geração, Titã. E Saturno, então, banido por Zeus, ele vai acabar nessa terra onde ele encontra o deus Jano, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é importante também, e acaba fazendo dessa terra uma terra que ele habita. E lá ele gera esse filho chamado Picos, ou Pico. E aqui o narrador, apostrofa, chama diretamente na segunda pessoa esse Saturno, e diz assim, Filho de Fauno, rei latino, já velho e em concórdia com os povos vizinhos, filho de Fauno e da ninfa Marica, nascido em Laurento. Fauno proviera de Pico e este Pico do velho Saturno. Sim, de Saturno. Em latim, te Saturne refert. E o narrador chama Saturno na segunda pessoa. É o que dizem a origem mais alta de todos. Então, o latino não é qualquer rei. Ele é bisneto de Saturno. Ele é filho de Fauno, neto de Pico e bisneto de Saturno. Esse rei latino teve um filho que morreu cedo, e só lhe restava uma filha, Janúbio, herdeira exclusiva dos seus estados, e agora na idade de ser desposada. Portanto, essa filha é a Lavínia, que quando é mencionada pela primeira vez, sequer é nomeada pelo poeta, e a Lavínia vai ser dada em casamento ao Enéas. E ela é a causa dessa guerra da segunda metade da Enéida. A causa, entre aspas, porque ela não é causa de nada. Mas ela é identificada, então, como a causadora dessa guerra, porque ela teria sido já anteriormente prometida em casamento a um outro rei local, chamado Turno, que é o rei dos Rútulos, o que selaria uma aliança importante. No entanto, a esposa do rei latino, Amata, tinha para com o Turno, esse rei próximo, um afeto muito grande, em latim, miro amore, um amor admirável, e por isso ela favorecia a união de Turno com Lavínia, ela estava do lado do Turno. Mas havia prodígios ou profecias que impediam esse casamento, na leitura do latino. Então, o latino primeiro, ele presenciou dois prodígios, e depois ele foi consultar o oráculo de Fauno, seu pai, para saber o que esses prodígios significavam. isso está relatado aqui no começo do livro 7, para a gente entender a origem da guerra. Não se trata, portanto, simplesmente de um rei Turno, que fica revoltado com o fato de que o rei latino vai dar sua filha Lavínia em casamento a Enéas, que resolve fazer guerra contra Enéas. E não se trata simplesmente do rei latino desprezar uma aliança política já consolidada em favor de um desconhecido completo que acaba de chegar com o seu navio. Não é isso que está em jogo aqui. Então a gente vai ver como esses prodígios funcionam para justificar tanto a escolha de Enéas como genro por latino, quanto o ódio que Turno vai sentir por Enéas. O primeiro prodígio é relatado inicialmente com a narrativa da existência desse loureiro, desse grande árvore, dessa árvore de louro que existia no claustro mais fundo do passo de Bastafronde. Então o palácio foi construído de certa maneira ao redor desse loureiro imponente como a Vastafronde e era venerado portanto e deu nome à cidade e ao povo dos laurentinos por causa desse loureiro. Num dado momento esse loureiro foi tomado por um enxame gigantesco de abelhas verso 65 e as abelhas ficaram lá em volta da Fronde e o adivinho local diz que aquele enxame representa a chegada de um estrangeiro abre aspas um varão com um exército forte das terras nativas destas abelhas que em nós há de um império exercer desde o Alcácer. Então a primeira interpretação do primeiro prodígio é bom essas abelhas representam um estrangeiro que vem com um exército e de uma outra terra e ele vai ser o nosso rei. O segundo prodígio do verso 71 em diante é que os cabelos da Lavinia agora mencionada pela primeira vez não o nome próprio dela ela é mencionada pela segunda vez mas o nome próprio dela é dito agora pela primeira vez os cabelos de Lavinia começam a pegar fogo e essas chamas aderem aos ornatos em labaredas a coma vistosa o diadema de pedras etc horror e espanto causou nos que o viram tão grande portento para Lavinia em verdade era indício de fama e prestígio a gente já viu o cabelo do Ascânio e Hulo pegando fogo lá no começo do poema também isso é um prodígio interessante o cabelo pega fogo mas a pessoa não se queima tendo visto esse segundo prodígio o rei latino decide e consultar o oráculo do seu pai Fauno seu pai Fauno é uma entidade ligada à floresta uma entidade nativa e ele habita um templo não habita mais porque está morto um templo que fica na parte mais densa da selva uma região que tem uma fonte chamada Albúnea e essa fonte é uma fonte fétida é uma fonte que exala vapores mortíferos na verdade a expressão utilizada é mepitim vapores mefíticos na redondeza então é mais uma dessas fontes que exalam odores ou vapores perigosos como é o caso do averno já foi mencionado o lago sobre o qual as aves não podem voar porque elas morrem e caem em cima do lago então esse essa gruta e essa fonte no interior da floresta são dedicadas a fauna e lá as pessoas que vão consultar esse oráculo tem que deitar para dormir sobre as peles de animais sacrificados e aí durante a noite num transe invocado ou evocado por essa por esse estado de dormir por sobre as peles dos animais recém sacrificados imagens e vozes essa pessoa passa a perceber então o que latino faz é ir até lá sacrificar cem ovelhas verso noventa e noventa e três noventa e quatro noventa e cinco estender as peles dessas ovelhas no chão e se deita então ele se deita e ouve então a gente vê que a construção visual desse desse estado de transe profético ligado ao fauno aqui é bastante diferente daquelas que os gregos costumam narrar por exemplo no templo de Apolo em Delfos você tem um outro processo aqui é um processo que parece ser muito mais pelo menos narrado de modo a ser visto como uma coisa um pouco mais primitiva um pouco mais ligada a natureza crua e bruta tem que sacrificar os animais deitar sobre essas peles e essa voz é a voz interpretada como a voz de fauno diz pra ele o seguinte verso noventa e seis deixa de lado deixa de lado meu filho essa ideia do esposo latino dar a lavinia nem creias nas bodas agora prestadas genro estrangeiro virá que até os astros o nome dos nossos se incumbirá de levar cujos filhos e netos sem povos submeterão sob império de leis rigorosas e sábias em todo o curso do sol desde o oceano nascente ao do poente então não é qualquer coisa você espera pra dar sua filha em casamento a um estrangeiro que vai chegar porque esse estrangeiro vai trazer fama glória e governo de mais de cem povos então é uma uma grande profecia a fama transmite esse esse oráculo pra todo mundo antes que o latino possa falar qualquer coisa e logo depois no verso cento e sete a gente tem uma daquelas mudanças súbitas de foco narrativo em que a gente vê já uma outra cena e essa é a cena de Enéas e os seus homens na praia onde eles acabam de aportar na Foz do Tibre e eles estão preparando ali um alimento que é o que eles conseguem fazer que pela descrição que a gente consegue ver no verso cento e nove adiante parece ser a descrição de um pão redondo muito fino porque ele não vai ser provavelmente fermentado e recheado com frutos agrestes e coisas que aparecem ali então o que eles tem é trigo e coisas que eles conseguem colher então o que eles fazem parece ser uma espécie de proto-pizza são coisas redondas que eles comem depois que eles comem o recheio ou por exemplo um tipo de pão achatado como pão sírio e esse tipo de alimento eles comem com muita voracidade até que o Ascânio e o Iulo jovem recém entrado na maturidade ainda às vezes visto como um menino diz com tanta fome até a mesa comemos em verso cento e dezesseis e é essa aquela profecia isso evoca em Enéas aquela profecia de Seleno no livro 3 verso 257 que diz que eles saberão que chegaram na terra prometida quando em paragens ignotas de todos já consumidos os parcos manjares te vira esforçado a devorar até as mesas Enéas diz pra todo mundo salve a terra que os fados nos deram é aqui porque finalmente a gente chegou porque a profecia dizia que a gente ia comer os pés das mesas achamos então o local assenta o arraial isso é o que a profecia disse de trincheiras o cerca quando vocês finalmente comerem as mesas é uma piada que o Ascânio faz porque ele está morrendo de fome imagina um adolescente ali viajando de repente eles fazem umas pizzas lá e eles estão comendo como doido ele fala nossa estava com tanta fome que eu podia comer até a mesa não tem mesa eles estão na praia ou eles prepararam alguma coisa que se parecesse com mesa então Enéas entende isso como finalmente chegamos eles invocam já os gênios do local e começam a preparar o seu assentamento e finalmente no verso 141 o narrador épico nos diz que o onipotente senhor do alto olímpio no céu por três vezes fez retumbar seu trovão e pelo éter sereno três vezes com a própria mão agitou bela nuvem de veios dourados então Júpiter mandou como confirmação daquela interpretação da profecia que o Enéas tinha acabado de fazer trovões e raios enfim para dizer é isso mesmo logo Enéas prepara uma comitiva de 100 emissários na tradução do Nunes no verso 152 que são oratores em latim orator ou orator em latim nesse tipo de contexto poderia ser melhor traduzido como embaixadores do ponto legate são pessoas embaixadores diplomáticos que vão falar com o rei local então são 100 veja que é sempre tudo muito elevado em termos de grandiosidade para a gente perceber que não é meia dúzia de gato pingado que chegou ali na praia e que vai dizer olha a gente vai fazer o nosso novo reino aqui não, não é uma galera 100 embaixadores para levar presentes valiosos e suplicar a colhida pacífica enquanto eles vão o próprio Enéas verso 157 riscou no chão duros contornos modestos da promissora cidade amparando as primeiras vivendas como no tempo de guerra com valos e fortes muralhas então eles estão fazendo um assentamento provisório que vai ser utilizado naturalmente na batalha que virá nas guerras que virão aqui como o acampamento troiano antes de descrever o encontro desses embaixadores com o rei latino o narrador descreve o templo onde o rei latino despacha ou de onde ele despacha mais ou menos como no caso da Dido o palácio real também é um templo um templo dedicado a uma entidade uma figura religiosamente importante então a gente vê a Pietas estabelecida mais uma vez o estado o governo ligado ao culto religioso e esse edifício o templo na verdade ele é um templo dedicado ao deus Pico o filho de Saturno então tem cem colunas onde morava Pico antes o senhor dos laurentes o fundador da cidade de Laurentum e lá o narrador passa a descrever existem várias representações com estátuas e gravadas nas paredes de deuses e figuras importantes a gente vê primeiro ali no vestíbulo do templo estátuas de cedro já velho a de Ítalo o rei dos enótrios a do Sabino o rei uma espécie deus rei dos Sabinos Saturno uma estátua de Saturno velho e longe a figura de Jano Bifronte Jano passa a ser um deus depois mas ele era um rei da Itália é o rei que acolhe Saturno na sua chegada quando ele foi expulso do céu pelo Júpiter e o Jano é um deus que tem duas faces uma face virada para frente e uma face virada para trás ele é o deus das encruzilhadas ou é o deus dos caminhos o deus que vê a frente e atrás o passado e o futuro deus que dá o nome do mês janeiro que é o mês que liga o ano anterior com o ano que chega o deus da transição então Jano é uma divindade importante aqui para os laurentinos e vai ser importante na narrativa que se segue por conta das portas da guerra a gente já vai falar disso e aí finalmente uma representação de estar na forma de estátua do pico o próprio deus rei pico sentado a quem circe amante enciumada com leve toque da vara e o veneno tomado a destempo mudou em ave de plumas variadas e bela aparência então o pico recusou o amor da circe a gente sabe ali por exemplo que a circe com o filho de pico o fauno gera o rei latino então aqui a gente tem uma narrativa não muito bem desenvolvida mas de uma possível tentativa de sedução da circe com relação ao pico portanto seu sogro e ele se recusa e portanto ela transforma ele numa ave uma ave que é uma espécie de pica-pau por isso esse nome picos existe uma ave também chamada pico ou picanço que é o nome da ave então a gente vê nesse templo representadas essas figuras todas que são importantes para estabelecer uma ascendência dos latinos o rei latino então encontra no seu trono com os embaixadores e se dirige a eles e fala pela primeira vez no poema chamando eles de filhos de Dardano e dizendo coisas como sabei que nós outros latinos filhos do velho Saturno não somos piedosos à força por exterior compulsão mas por índole própria e costume então nós somos piedosos e hospitaleiros por natureza verso 203 e seguintes e também ele diz que Dardano nosso foi às cidades da Frígia bem próximo do Ida até Samos e portanto Dardano fundador de Troia nasceu ali e é considerado um nosso pelos latinos então a gente vai ver aqui uma ligação dos dois troncos o tronco fundador de Troia a genealogia fundadora de Troia e a genealogia dos latinos para a gente entender que embora Enéas não saiba exatamente para onde ele está indo quando ele chega ele está efetivamente trazendo pela sua ascendência troiana que vai até Dardano Dardano de volta para a sua casa então se Troia não existe mais existe uma nova casa na Espéria na Ozônia são os dois nomes que se utilizam para essa região das terras da Itália onde Dardano nasceu o Ilioneu que é o troiano aqui que toma a palavra já que Enéas não está junto a gente tem aqui os 100 embaixadores responde também de maneira bastante diplomática dizendo nós estamos vindo de Troia estamos buscando uma nova cidade os nossos descendem de Júpiter por conta da sua relação com Dardano e também por conta de Enéas que é neto de Júpiter então nós passamos por muitos problemas com Micenas naquela guerra que envolveu Europa e Ásia verso 224 ou seja Europa representada pela liga dos gregos e Ásia representada pelo seu império máximo Troia e Ilioneu também de modo muito diplomático diz no verso 231 não vos seremos pesados com isso obtereis alto nome nem há de nunca esquecernos a benção de tal benefício jamais motivo de queixa terão os alzônios conosco pois pulando um pouquinho povos sem conta nações poderosas manifestaram desejo insistente de a sorte igualarmos num só destino ele já está propondo uma aliança e ligar os povos em um destino apenas no verso seguinte em 240 ele diz nasceu Dardano aqui volta agora por nós trazido por ordem de Apolo seus duros mandados viemos ao tibre tirreno e as nascentes do sacro no mico manda-te Enéas também essas prendas modestas e daí ele começa a dar um monte de presente que Enéas mandou mas o mais importante é o reconhecimento tanto de Latino quanto de Leonel que o que está acontecendo aqui é uma reunião dos troianos descendentes de Dardano e dos italianos ou dos itálicos descendentes também da linhagem de Dardano que ali nasceu e de alguma forma ligados como a gente vai ver existem várias explicitações dessa ascendência comum entre os povos aqui apresentados pela primeira vez e os povos troianos dão-se muitos presentes e Latino imediatamente pensa na profecia do Fauno e diz em voz alta esse estrangeiro é sem dúvida o genro que os fados anunciavam e que há de ocupar o meu trono com gratos e generosos auspícios origem de longa progene que por todo orbe há de o império estender com seu braço potente verso 255 e de antes e por fim de alegre explodiu que os eternos seus próprios agouros cumpram em nossa esperança obterás o que almejas troiano então ele já diz com todas as letras que ele interpreta a chegada de Enéas como o cumprimento daquela profecia e portanto está absolutamente decidido a entregar sua filha Latina Lavínia a Enéas em casamento para selar essa aliança importante isso ele diz explicitamente no verso 268 e assim por diante pede que Enéas venha pessoalmente entrega de presente 300 cavaleiros com cavalos para não aqui só cavalos desculpem 300 cavalos verso 274 de presente para Enéas e seus homens 300 cavalos não é pouca coisa e dá uma biga maravilhosa para Enéas um carro magnífico com dois ginetes de etérea semente narinas de fogo prole da raça que Circe dedalha as ocultas obteve com o cruzamento de uma égua e os cavalos do sol esplendentes uma biga com dois cavalos da Circe cavalos especiais criados pela Circe cruzando égua e os cavalos do sol legal então esses são presentes magníficos e logo depois também a narrativa muda de foco de modo abrupto em corte daquele tipo cinematográfico e a gente vê o foco mudado imediatamente para Juno no verso 286 agora olha que interessante o foco muda para Juno e o texto diz o seguinte eis que de volta do burgo fundado por Ínaco Argos afera esposa de Jove ao cruzar com seu carro as alturas ao longe à vista na bela Sicília ao dobrar o paquino cabo o troiano caudilho exultante e seus barcos velozes etc Juno ao chegar em cena numa troca abrupta de imagem e foco narrativo é descrito em uma viagem pelo céu ela está vindo de Argos sei lá fazer o que e ela está passando pela Sicília e ao passar pela Sicília ela vê Enéas cruzando o cabo paquino um dos três cabos da Sicília que é a trinácria tem três pontas ou seja aqui muito claramente a narrativa retrocede em algum alguns dias ou semanas a gente tem um flashback a Juno estava voltando viu Enéas já feliz chegando quase chegando na Itália passando da Sicília e aí ela faz um longo lamento em primeira pessoa sofrendo porque ela não pode controlar os troianos ela gostaria de ser mais potente nesse sentido ela queria acabar com a raça deles todos matar todo mundo ela diz olha o deus Marte ele ele pôde acabar com a progene dos fortes láptas a Diana também mandou um javali gigante para destruir a cidade de Calidona qual foi o crime dos ínclitos láptos de Calidona porque se o Marte e a Diana podem matar um antigo gente por que eu não posso eu nobre esposa de Júpiter que tudo fiz sem poupar-me e lancei mão de recursos extremos vencida ora ver-me por Esseneias ela está chateada ressentida então ela nesse monólogo diz já que no céu nada alcanço verso 312 recorro às potências do inferno não me permitem do laço afastá-lo ou dobrar o destino férreo que a posse lhe enseja da bela princesa Lavinia mas pelo menos farei retardar suas grandes empresas e desgastar as reservas guerreiras dos reinos em luta ou seja ela reconhece que ela não é capaz de mudar o destino o destino que Júpiter traçou para Enéas e que os deuses o fado traçou para Enéas é fundar a nova Troia é estabelecer essa aliança e ela sabe que ela não pode mudar isso o que ela pode fazer ela diz o que eu posso fazer é atrapalhar é atrasar é retardar essas grandes empresas e desgastar as reservas guerreiras ou seja ela vai criar guerra sabendo que ela não vai ganhar sabendo que o que ela vai fazer é apenas atrapalhar e atrasar o destino porque sim ela diz no verso 321 este filho de Vênus será outro Pares mais uma vez onde as chamas das bodas a Troia incendiar rede viva então ela identifica na guerra que ela vai gerar agora Enéas com Pares que foi o causador da guerra de Troia e aqui também Enéas ao entre aspas sequestrar uma princesa estrangeira que tinha sido dada em casamento a um rei local assim como Helena era casada com Menelau e levar ela para uma casa troiana ainda que seja no próprio território e ainda com o consentimento do pai dela isso vai gerar uma guerra que é identificada por Juno como uma nova guerra de Troia então a guerra que vai acontecer na segunda metade do livro do poema da Eneida é causada por Juno ela sabe o que ela está fazendo e ela sabe que ela não vai ganhar mas ela vai causar toda essa guerra como que ela vai causar essa guerra ela decide vou até o inferno buscar a fúria Alecto e Alecto vai aparecer agora a partir do verso 325 327 e vai causar uma série de confusões importantes no livro aqui então ela vai lá e fala com Alecto no verso 331 lá no inferno virgem nascida da noite um favor me concede muito fácil de realizar para que não sucumba minha honra no pleito e nunca os teucros jamais se congracem com o chefe latino nem no futuro se tornem senhores das terras da Itália tens o poder de apartar em discórdia até irmãos muito unidos e ódio semear nas famílias contra eles verberas as serpes do teu chicote e os funérios brandões mil maneiras conheces de fazer mal artes mil e variadas e Alecto respondendo com seus cabelos de cobras górgonas irmã das duas outras fúrias as três fúrias primordiais nascidas da terra Alecto Tisífone e Irines ela vai fazer três coisas na sequência a primeira coisa que ela vai fazer é ir até a rainha Amata e causar uma loucura um furor nela depois ela vai até o turno e vai causar o desejo de guerra no turno e depois ela vai até o local onde o Ascânio está caçando e vai causar uma espécie de pretexto para a guerra primeira coisa então ela chega no quarto da Amata Amata estava lá sofrendo o verso 346 diz que feminius queixumes gemia ela estava sofrendo por causa da vinda dos Teucros e do casamento do turno que ia se desfazer solta da grenha a deidade uma serpe e no peito lhe atira até não cravar-se no fundo das vísceras para que a mata espicaçada por ela alvorote de fúrias o passo então Alecto manda uma serpente para o peito da Amata e cria essa fúria mas ela diz também aqui transfigurada na figura de um mortal e diz para a mata o seguinte vai se dar lavinha desculpem eu pulei uma parte aqui para a mata ela não diz nada a mata sai e daqui a pouco a gente vai ver o que ela faz logo depois ela chega para turno o turno está dormindo e ela fala com turno no sonho você vai deixar eu estou antecipando coisas eu não queria antecipar tanta coisa porque eu acho que essas passagens são importantes eu acabei pulando aqui talvez seja importante pular mas eu vou mencionar brevemente o que a mata faz logo que ela é incitada pela fúria alecto a partir do verso do 359 ela vai falar com o marido rei latino reclamar do casamento da lavinha com esse homem estrangeiro e dizer olha se a profecia dizia que tinha que ser um estrangeiro a gente pode considerar o turno um estrangeiro porque ele é descendente de ínaco e acrísio da rica micenas então a gente vê a mata nos dando uma informação muito importante o turno é rei dos rútulos aqui na região próxima na região do lácio mas ele é descendente direto de ínaco fundador de argos porque quem fundou a cidade ardea que ele rege é a filha de acrísio a danai e a gente vai ver isso mencionado depois quando a gente vai ter a descrição da cidade do turno então se se esse é o critério a ser estrangeiro o turno é grego outra coisa você vai deixar um cara troiano chegar com ardiz como aquele pastor frígio que roubou a bela filha de leda para a troia levá-la ou seja ela também assim como Juno compara Enéas com Paris e diz e compara Lavínia com Helena você vai deixar isso acontecer isso pode gerar uma nova guerra de troia mas o latino não se comove com esse discurso ele sequer responde na narrativa que a gente tem aqui e imediatamente a mata é tomada por um furor um delírio verso 376 e começa a vaguear a cidade como uma bacante a gente tem uma símile de um pião um pião girando sem controle e ela é tomada então de um furor báquico verso 386 pelas montanhas e matas escuras voa invoca Baco que é apostrofado pelo narrador é chamado pelo narrador no verso 389 e arrasta outras mulheres outras mães que vão de colo despido cabelos ao vento umas as auras etéreas atroam com trêmulos gritos outras de péres cingidas as lanças campinhas agitam então elas se paramentam com com vestimentas de honra a Baco e vão fazer uma orgia como a gente vê ali no verso 403 a mata convocando a partir do verso 400 as mães latinas e diz se acaso ainda tendes no coração os resquícios de afeto para esta coitada antes a mata de todos se o jus maternal vos importa soltai as tranças e vinde comigo dançar nesta orgia o termo orgia em latim aparece também ali no verso 403 que é uma celebração a Baco logo depois a mata desculpem a lecto a fúria vai até a cidade de Ardea verso 409 regida pelo Virio Rútulo a qual foi fundada por Dana e conforme contam com homens homens a crise a ser ali mesmo lançada pela violência de Noto então Dana exilada de Argos lança essa Dana numa caixa ao mar e ela vai aportar nessa região próxima de Ardea e ali ela funda essa cidade então essa é uma cidade relacionada com Argos grega e ali o turno é o rei turno estava dormindo verso 414 a lecto entra no sonho dele assume uma aparência de velha chamada Calibi uma sacerdotisa de Juno e fala com ele turno você vai deixar isso acontecer o rei latino vai dar a filha dele para um estrangeiro etc vamos lá retira teus homens da bela cidade os apresta para lutar etc achando que isso vai fazer algum efeito a lecto portanto se transfigura na forma de uma mortal e fala isso para o turno e aí o turno responde na primeira fala dele no poema introduzida no verso 435 pela seguinte expressão com um sorriso de mofa lhe diz o ardoroso mancebo não creias velha que é novo esse boato de haver ancorado nas belas águas do tibre uma esquadra com gente de fora moça nenhuma me fazem teus medos pois Juno Celeste jamais descuida de mim com temores fictícios te ralas inutilmente enxergando perigos e dores nas rixas dos homens cuida da guarda do templo das sacras imagens dos deuses isso de guerra e de paz é com os homens e como fazê-lo então a resposta do turno a Alecto sem saber que é a Alecto é extremamente arrogante e desconsidera a informação que ela deu eu já estava sabendo isso aí tudo nem precisa ficar com medo dessas coisas porque essa coisa da guerra é com os homens pode deixar que eu me viro não estou nem aí para você então ele é bastante arrogante com ela e a Alecto fica muito furiosa com essa resposta e quando ela fica muito furiosa com essa resposta o que ela faz é sair do disfarce e se revelar na sua natureza absolutamente infernal isso é muito divertido muito bonito de ver porque ela fica louca da vida e aí ela duas serpes da grenha se eriçam então ela deixa as cobras saírem do cabelo Zúnia Zohagda ela está com um chicote das falses ardentes tais vozes se ouviram agora ela vai falar com bastante raiva sim sou uma velha crendeira tomada de fúteis pavores e que se mete entre as armas dos reis a querer comandá-los olha para estas serpentes provenho da sede das fúrias minhas irmãs guerra e morte é o que trago assim falando um dos fachos atira no peito de turno de fumegante esplendor que nas vísceras fundo lhe cala quebra-lhe o sono temor indizível desperta de pronto gele do corpo dos membros lhe escorre suor abundante armas reclama delira procura as as tontas no leito então finalmente o turno acorda agora com finalmente se tocou da gravidade da situação não era qualquer velhinha que estava falando com ele era a fúria do inferno que jogou uma tocha para incendiar o coração dele ele acorda delirando furioso e já procurando as armas a gente vê uma símile logo depois comparando turno com um caldeirão fervente muito grande que demora para borbulhar mas quando começa a ferver e borbulhar começa a vazar bolhas para tudo quanto é lado e jogar o líquido fervente para fora então a gente as símiles aqui no livro 7 são muito importantes então ele anuncia declara que a paz foi violada e declara guerra a terceira intervenção de Alecto acontece no verso 476 então ela vai voando até o local em que os teucros se acantonaram e traça escogita ao notar que o menino Iulo caçava na mata com laço ou a segui-lo no curso no mesmo instante a cocitia donzela nos cães nos cães subitânia raiva infundiu aos narizes levando-lhes cheiro sabido para na pista seguirem de um cervo esse foi o começo dos grandes males que aos povos agrestes do laço afligiram a expressão latina do começo dos males é o final do verso 481 quai prima laborum causa fuit pelo quanimosa acendita agrestes então essa foi a primeira causa dos trabalhos e da guerra e acendeu os ânimos agrestes o que ela faz resumidamente é ver que o Ascânio está caçando e ela guia uma das setas do Ascânio para matar um cervo muito especial que pertence ao Tirro e o Tirro é um pastor do rebanho real do latino então ele tem esse cervo muito maravilhoso a filha dele Silvia a filha do Tirro que é pastor do rei cuida desse cervo como se ele fosse um animal de estimação tem uma descrição aqui no verso 490 desse cervo habituado às carícias a mesa dos donos comia longos passeios fazia nas matas e à noite sozinho se bem que tarde voltava a morada sabida de todos é um cervo quase que sobrenatural muito fofo querido passeia sozinho come com com as pessoas da casa gosta de carinho e assim por diante aí a alecto fúria vai lá e faz o Ascânio matar ele meio que sem querer Ascânio não sabe que aquele cervo é tão especial e aí a Silvia ao ver o seu animalzinho maravilhoso morto se fere de tristeza agita os braços verso 503 grita socorro e convoca a peleja os pastores agrestes que de improviso chegaram picava-os a peste ali mesmo pestes aqui é a própria fúria alecto então alecto causa um incidente que vai ser respondido a morte desse cervo vai ser respondida por esses pastores que não são guerreiros pastores portanto do rei latino que vão engajar numa batalha improvisada contra os troianos que estavam ali caçando nessa batalha improvisada a própria alecto toca a corneta da guerra dando o sinal da guerra um chifre ela sobe em cima de uma choupana tosca e esse chifre ecoa por toda essa região até chegar num lago próximo que era dedicado a deusa trívia a deusa infernal Écate e Diana e Perséfone nessa divindade ligada ao mundo infernal e as mães apertam os filhinhos no colo dá uma cena muito tenebrosa de o que está acontecendo agora vai começar uma guerra então essa primeira batalha dessa guerra é completamente despropositada porque esses pastores não tem armamento eles vão lá com paus afiados e varas no lugar das espadas em verso 525 e se engajam num combate improvisado com os troianos mas nesse combate improvisado um filho de Tirro chamado Almão morre e depois um velho chamado Galeso também morre além de muitos ali pereceram não nomeados então várias pessoas morreram e aí a coisa fica meio fora de controle antes de a gente voltar para a narrativa a Lecto tendo feito essas três coisas instilado o furor na mata instilado o furor no turno e criado a ocasião para a primeira batalha ela volta até Juno em verso 545 e diz pode mandar mais coisa que eu gosto de fazer maldade eu vou fazer o que você quiser muito mais do que isso farei aí a Juno fala não, não, não tá bom já basta de fraudes do medo insofrível guerra alcançamos era isso que eu queria muito obrigado quando some daqui se surgir porventura algum caso difícil eu por mim mesmo resolvo então obrigado fúria infernal mas acho que já tá bom então até a Juno pede pra ela né, chega a fúria desce até o inferno por um outro local descrito aqui no verso 565 564 no centro da Itália há um lugar muito nobre e famoso nas terras de entorno de nome Ampsancto Ampsancto é mais um desses lagos pestilentos é o terceiro que a gente vê desde o livro 6 da Eneida então aqui um lago pestilento que é associado com uma entrada do inferno é por lá que a Lecto volta pro mundo inferior aí a cena volta pro latino o rei que tem que se haver ali ao mesmo tempo com os cadáveres dessa batalha chegando o turno chegando revoltado e a amata com as mães bacantes chegando todo mundo ao mesmo tempo todo mundo afluía de todos os lados todos postados à volta da régia do do trono e da da sala de trono assediavam latino este resiste e latino resiste como uma rocha no meio do mar assolada por ondas numa tempestade uma simile longa também comparando o latino a essa rocha mas o que o latino pode fazer curiosamente o rei dos latinos que já tinha acabado de oferecer a filha em casamento a Enéas vendo toda essa confusão a resposta dele é a seguinte verso 594 vencidos fomos do fado exclamou da terrível tormenta com o vosso sangue infelizes a vez te pagar este crime a ti ó turno aprontaste um destino dos mais ominosos tarde demais tentarás aplacar com teus votos os deuses enquanto a mim tenho já como certo um futuro tranquilo do porto à vista já estou só me privam de exéquias solenes o que ele diz é vocês fizeram merda agora vocês vão ter que resolver e eu já estou velho estou perto do futuro tranquilo só falta o enterro as exéquias então ele se retira completamente dessa posição de regente ao terminar essas palavras o narrador diz disse e encerrou-se no passo largando o timão do governo a partir daqui latino desaparece da narrativa até quando ele volta finalmente para restabelecer a aliança com Enéas então ele vai simplesmente se abster de liderar o seu povo nessa guerra porque afinal de contas o que ele pretendia era uma aliança do seu povo com os troianos e de repente várias coisas acontecem e ele perde completamente as rédeas da situação e ao se retirar da cena ele deixa o comando dos ítalos dos itálicos dos latinos junto com os rútulos e os outros aliados como turno porque ele não vai ele não quer fazer guerra contra Enéas e os troianos e isso se vê no que vem narrado a seguir que é a descrição das portas da guerra desse costume a partir do verso 601 era costume no lácio da espéria que a albana cidade cedo adotaram e Roma senhora do mundo já consagrou quando Marte inicia seus jogos diletos seja por isso ou por aquilo o seguinte havia portões geminados verso 607 tal era seu nome ditos da guerra são as belli portae as portas da guerra por cem ferrolhos de bronze trancados e barras de ferro jano postado na entrada lhes faz sentinela perpétua tão logo os graves anciãos do senado decretam convictos a guerra o consul contrabe a quirina e seu cinto gabino os estridentes portões escancara e anuncia a ocorrência da inevitável refrega então havia já ali no reino de latino as portas de jano as portas da guerra o costume em Roma que ainda tem as portas de jano é que quando a guerra é declarada essas portas são abertas e elas só são fechadas de novo quando a paz é reestabelecida e é atribuição do latino abrir essas portas essas portas são simbólicas porque nos tempos de Roma contemporâneos a Virgílio elas passaram muito tempo abertas por causa das guerras civis e Augusto é responsável pela pacificação de Roma e por finalmente trancar as portas da guerra então a gente vê aqui também uma narrativa etiológica desse costume de abrir as portas da guerra e uma uma narrativa curiosa da recusa desse rei de oficiar essa abertura portanto se eximindo da responsabilidade por essa guerra o que acontece é que já que ele se recusa a abrir essas portas o narrador épico nos diz o seguinte a própria Juno a deusa Juno desce até lá verso 620 a própria rainha dos deuses baixada do Olimpo não suportando mais tempo a quietude daquela insofrível morosidade as colseiras de ferro num pronto arrebenta ela vai lá e arrebenta as portas da guerra ela escancara as portas de Jano Jano o deus de duas faces então a Juno desce para estourar a porta da guerra aí fronteira está aberta já era as cidades próximas começam a se preparar para a guerra então as cidades dos Samnitas dos Sabinos e dos Rútulos Ardea Atina Crustumério Tibur Antemna são cidades todas mencionadas aqui começam a se preparar para a guerra e no verso 645 um pouco antes do final do canto 7 o narrador interrompe de novo a narrativa para fazer uma nova invocação agora as musas do Helicão ou do monte Helicom as musas que aparecem na invocação da Teogonia do Exíodo musas que habitam esse monte e ele pede essa inspiração nessa nova invocação para cantar agora o catálogo dos inimigos dos guerreiros que vão ser os inimigos do Enéas então daqui até o fim do livro a gente vai ver uma listagem das figuras importantes dos aliados de turno inimigos do Enéas e essa invocação no verso 641 diz musas divinas abri-me o Helicão e inspirai-me os cantares para dos reis eu falar implicados na grande aventura dos seguidores dos seus estandartes os novos guerreiros do Márcio Ardor animados nos plenos fecundos da Itália pois vós ó deusas sabei tudo o que houve e podeis relatar-nos seguramente o que as auras somente ao de leve contaram a partir daí ele começa esse catálogo e esse catálogo também além de ser uma emulação do catálogo dos heróis e dos reis no livro 2 no canto 2 da Ilíada nos versos 484 em diante também é uma boa ocasião para fazer aquilo que eu já tinha mencionado aqui que é apresentar os oponentes de Enéas como altamente valorosos e muitos deles descendentes de figuras importantes tanto de gregos importantes quanto de deuses e assim por diante para a gente ver que não se trata de qualquer pequena guerra que é uma nova Ilíada veja o primeiro mencionado é Mesêncio eu vou mencionar muito por cima essas figuras porque eles vão aparecer depois Mesêncio é um rei etrusco que foi deposto por ser um desprezador das deidades das divindades do Olimpo e a gente vai descobrir depois o que ele fazia e é horrível Lauso seu filho o mais belo dos moços da Itália tirando o turno diz o narrador então Lauso e Mesêncio estão sob o comando de turno eles foram depostos o Mesêncio foi deposto do seu reinado em Agila a cidade troiana que desculpem Etrusca que vai aparecer no próximo livro depois outro guerreiro do grupo do turno Aventino o belo Aventino que é filho do Hércules qualquer um que já vem também com um gorro vistoso de Emmanuel com uma roupa de leão igual pele de leão igual seu pai depois Cátilo e Coras fogoso irmãos de Tibor que são na verdade netos do grego Anfiaral que é um dos chefes dos sete Contratebas depois o rei Século filho de Vulcano fundador da cidade de Preneste filho do rei do deus Vulcano depois Mesapo domador de cavalos filho do deus Netuno depois esquadrões Fesseninos e Faliscos de povos próximos de Fesseninos e Faliscos depois Clauso potente que vale sozinho por uma coluna do sangue Sabino de Antanho ele é portanto o fundador da estirpe dos Cláudii dos Cláudios romanos ele é identificado aqui no verso 708 com tribos e gentes dos Cláudios depois os Quiritis que são são povos mesclados de Sabinos e Romanos depois uma série de outras cidades e povos importantes depois mais uma figura importante chamada de Aleso no verso 723 que é neto de Agamemnon então também não é qualquer um depois os Oscos depois o Ébalo que é um antigo rei dos Teléboas numa região na costa oeste da Grécia chamada Acarnânia que depois vai colonizar a ilha de Capri depois o famoso Ufente 744 que é na verdade um guerreiro que é um rio do Lácio então uma figura divina também depois o excelso Umbrão possivelmente um descendente direto dos Umbros o povo mais importante da região da Itália e esse Umbrão era um sacerdote que tinha o dom de encantar hidras sanhudas da geração Viperina ele era um encantador de cobras com a mão e palavras cantantes é um feiticeiro depois um camarada chamado Vírbio que na verdade é filho do Hipólito aquele do mito famoso de Hipólito e Fedra então o narrador ao falar do Vírbio no verso 761 o identifica com seu pai e faz uma breve narrativa dessa versão do mito do Hipólito que aparece aqui e essa narrativa fala do Hipólito ressuscitado depois de morrer por ordem da sua madrasta Fedra que tendo voltado para a terra vindo do mundo inferior causou indignação em Júpiter e precipitou com seus raios novamente no mundo inferior e aí a deusa Trívia escondeu Hipólito em suas moradas a deusa Trívia que também já aparece anteriormente e troca o seu nome por Vírbio o homem duas vezes o nome latino aqui Vírbio diz duas vezes porque ele morreu daí ele nasceu de novo e aí ele trocou de nome e o filho dele também chama Vírbio é um dos guerreiros que vão lutar com o turno logo depois vem os três os dois principais turno primeiro de todos versos 783 armado dos pés à cabeça bela presença a gente vê a descrição breve do escudo de turno um escudo todo entalhado com imagens descritas rapidamente aqui com por exemplo o mito de Io fugindo do Argus um monstro de cem olhos mandado por Juno para punir a mortal Io que teria sido transformada em vaca pelo Júpiter porque ele se apaixonou por ela mas sabendo que a Juno ia ficar com raiva transformou essa moça numa vaca e mesmo assim a Juno conseguiu ir atrás dela o pai dela Ínaco e o rio Tibre esculpido no escudo então tem uma breve descrição do escudo de turno que a gente vai ver no livro 8 que nem se compara com o escudo de Enéas mas é importante que ele seja descrito aqui e finalmente a última pessoa a ser descrita nessa linhagem nessa lista de grandes heróis é Camila Guerreira então Camila em latim das gentes dos Voscos ela é rainha dos Voscos capitaneando gentis combatentes o fuso e as agulhas donos de Minerva jamais se liviam nas mãos delicadas endureceras nos duros trabalhos dos campos da guerra pronta a vencer na carreira até os ventos de rápido curso era capaz numa seara de voar sobre as louras espigas sem lhes tocar ao de leve ou abater sua bela postura de atravessar o mar vasto suspensa nas túmidas ondas sem nele as plantas tocar de mansinho nas cristas o mentes a juventude garrida e as mães velhas à porta corriam para admirá-la a passagem pasmados da sua elegância sem dela a vista apartar como o manto de púrpura aos ombros tão delicados lhe cobre as madeixas fivela acomoda de ouro e a maneira de aljava dali se atraser sempre ao lado ou como brande uma lança de mirto com ponta de ferro e aqui se encerra o livro 7 com a descrição bastante de uma posição pitoresca da rainha camila da rainha amazona camila que lidera os volsco na guerra ao lado de turno e que a gente vai ver que é uma figura das mais interessantes e importantes na segunda metade da Eneida ela já é descrita como uma figura talhada para a guerra mas que também corre mais rápido que o vento e que voa sobre as espigas sem nem encostar os pés nem abater a bela postura e que até por sobre o mar suspensa nas ondas consegue correr sem encostar nem os pés de mansinho nas cristas mentes é uma figura quase sobrenatural e a gente vai ver a narrativa da origem da criação de camila e da sua morte nos próximos livros então o livro 7 se encerra com esse catálogo o livro 8 vai começar logo depois com preparativos dessa guerra e com a viagem de Enéas para conseguir reforços logo chegamos lá daqui a pouco inicio a transmissão do livro 8 muito obrigado e até já